Conta pra mim, quantas garrafas tem aqui? Oito. Oito garrafas? É. E pra que que você quer essas oito garrafas? Eu vou pôr mais duas. Mais duas? Pra completar dez. Dez garrafas? É, pra trazer de vinagre. Vinagre? É. Mas pra que? Você vai fazer a festa do vinagre? Não, sim, oito. Todas as vezes que eu comprei, ó. Vem dez garrafas, ó. Essa daqui, essa daqui, é de lá. Aí, ó. Seu avô também compra vinte litros de vinagre? Mas, avô, pra que você precisa de vinte litros de vinagre? Pra quê? Pra largar aí, pra não precisar toda hora ir comprar. E dá pra quanto tempo? Ah, dá pra tempo. Uns dois meses? Que dois meses? Dá pra uns dez meses. Uns dez meses? É, mais ou menos. O vinagre não estraga? Não. Ah, não? Não, por isso que eu compro bastante. Ah, vai que o preço aumenta. É. Você já tem pra dez meses. Já tem bastante. Você é esperto. É. Por isso que eu falo. Esse vô tá pra nascer outro igual. Ninguém acha. Você quer que eu vou buscar pra você? Não. Não? Esse daqui ainda? Hã. Eu vou esperar até no pagamento ainda. Ah, quando sair o pagamentinho, você compra. Já compra aí, ó. E vou... Tá lavando, ó. Tá lá. Já vem tudo. Deixou sequinha, tudo limpinha. Vou ensacar essas garrafas. Mas tá faltando duas. Tem um monte lá, mas tudo de dois litros e duzentos e cinquenta mililitros. Aí não pode. É, não pode, né? Ou menos assim, ó. Que nem... Esse daqui é deles. Não tem marca nenhuma, né? Ó. Olha aí, ó. Tudo deles, ó. Aqueles... Ah, esse daqui sim, ó. Olha aí, ó. Você quer ver, ó. Ó. Dois litros. Dois litros. Você quer ver, ó. Dois litros. Dois litros. Vovô. E eles pedem pra você levar a garrafa ou não? Não, não pedem, mas eu levo. Eu já tenho aqui um jeito. E eles sempre precisam de garrafa. Ah, entendi. Ai, que bonzinho, vô, gente. Ele pensa até no pessoal lá, ó. Ele já leva as garrafinhas. Pra levar daquelas lá não pode porque passa da medida. Entendi. Passa duzentas ml da medida. Tá faltando duas. Então, eles completam lá. Ó, mas não tá suja, não, ó. Tá suja, ó. Esse aqui é pro lado de fora. É? É, é. É, pro lado de fora não tem problema. Pra fazer, tá tudo limpinho. Então, tá bom. Beleza. Vinte litros de vinagre. Porque você já pensou tirada?